Hoje, meus amigos, eu estou aqui pra dar início a uma nova série aqui no canal, a um novo quadro chamado Dinubia Pro, exatamente, mas não será eu que irá ele Dinubia Pro, e sim uma pessoa que... Cadê ela? Cadê ela? Ela tá ali embaixo. Cadê a Laura Malufete? Ela tá lá, ela tá se escondendo. Ô amor, por que você tá se escondendo? Porque eu sou muito feia. Você já viu eu? Olha eu aqui. Eu quero ver. Eu não quero. Olha eu aqui. Amor, eu tô atrás de você. Que isso? Eu. Você tá parecendo o Nicolas. Amor, não tem nada a ver com o Nicolas. Parece a skin dele. Amor, olha eu. Amor, não tem nada a ver com o Nicolas. Eu tô bonita? Nossa, tá horrível. Gente, juro, foi o máximo que eu consegui. Não, tem umas coisinhas grátis que dá pra comprar lá, ó. Eu peguei essa cabeça de gelo, ó. E me pintei de verde. Tá horrível. Obrigado. De nada. Bom, gente. Mas é o seguinte. Vocês devem estar se perguntando por que Lauritia está aqui comigo. Ou por quê? Qual é o intuito disso aqui? E bom, mano, sobre a série do Gunner, eu já vou explicar. Eu vou explicar em outro vídeo, não tem nada a ver aqui. Mas Lauritia, essa pessoa esbelta aqui, ela tá querendo voltar a jogar Blocks Fruits, né? Ela sempre para e volta, volta e para. Só que o que que acontece? Ela voltou e... Você fala ou eu falo? Eu não sabia nada, eu não sabia nada. Exatamente, rapaziada. Muitas das coisas, ela não lembrava como é que tinha acontecido ou como tinha acontecido. Então, eu vou simplesmente relembrar ela e vou levar ela de noob a pró. Eu vou fazer tudo nessa conta. Gente, posso falar uma coisa antes? As pessoas falam assim, ah, eu acho que a Laura se faz e tal. Mas não é, rapaziada. Eu fiquei muito tempo sem jogar e o período que eu joguei foi pouco também. E toda vez que eu precisava fazer alguma coisa, eu tinha ajuda. Então, eu nunca decorei as coisas de fato, sabe? Ah, onde é tal coisa, onde é outra coisa. Óbvio que eu sei, as frutas, sei, tipo... Algumas coisinhas. Mas o jogo em si, se eu tentar ensinar uma pessoa, eu não sei, velho. Eu não sei, não... Você viu onde eu tô? Eu apaguei. Onde? Em cima de você, olha aqui. Ah, tá, vi. Mas é isso, gente. Pior que a verdade é a pura da mais pura verdade. Então, eu falei pra Laura, eu vou ensinar ela, levar ela de noob a pró. Dessa vez, né? E ela prometeu que vai ir até o final. Inclusive, tipo assim, eu não vou trazer exatamente tudo aqui no canal. Eu vou trazer os pontos principais. Então, o pano e as outras coisas, vocês vão ver lá no canal dela que ela vai voltar a postar. Ela me prometeu que ela vai postar blocos todos os dias. Se inscrevam, gente. Por favor. Olha ela. Gente, se inscreve no canal dela pra ela poder comprar Robux. Olha esse cabelo. E essa mão? Ah, eu ia falar que é igual a minha, mas eu troquei meu personagem, ó. Não é. Minha mão é de catar, aquelas máquinas de catar brinquedo. Não, isso aí é um Lego. É, é um Lego. Bom, mas ó, se você puder aceitar aliado assim, eu agradeço. Tá bom. Ai, eu... Ixi, eu chamei o outro menino. Enfim, aceitei. Pegar a missão. É, fazer aquele bom e... Bom e velho arroz com feijão. Toma, toma. Toma, toma. Ah, mas é pra você vai upar junto comigo? Uai, e eu não vou upar? Não. Não, você... Ó, você derrota uns dois, três aí. Eu derroto uns dois, três aqui. Tem boneco pra todo mundo. Ah, então tá bom. É, rapaziada. Eu sei, por exemplo, que o primeiro passo do Block Fruit é você conseguir umas graninhas. E como você consegue grana? Pegando o baú e upando. Isso eu sei. Isso eu mando. Ó, que level que você já tá? Ah, eu tô level dois. Eu tô level cinco. A minha habilidade é diferenciada. Tô level cinco, hein? Segura, Laurinha. É, tá que tá. Segura. Já tá que tá. Ó, não esquece de upar seu status, viu? Ah, é verdade. É verdade. Eu agora, no começo, eu recomendo você upar força mesmo. Corpo a corpo, que é o primeiro. Corpo a corpo, né? É, pra derrotar mais rápido aqui. Depois você upa outra coisa. Será que nessa conta eu vou ter mais sorte? Você diz em que sentido? Das frutas. Ah, não sei, hein? Porque lá na outra... A gente tinha que pegar uma logia, hein? Bom, a logia é pra não tomar dano, né? Isso. Exatamente. E eu que tava tentando ativar meu haki? É, então. Acho que não dá, hein? Tá, deixa eu upar aqui, então, meu corpo a corpo. É que, tipo assim, como eu e vou... Mas qual que é o corpo a corpo? Defesa? É o soco. Ah, o soco. Eu vou upar um pouco de defesa agora. Não, é que mudou, tá? Antes era corpo a corpo. Ah, tá. É, eu fiquei, ué? E olha... Pra mim também era corpo a corpo. Como eu e tu tá junto aqui, mas o certo era ficar pegando os baús. E tenta derrotar de três em três, assim, ó. Junta eles e desce o sarrafo. Tá. Vamos juntar, então. Dá um soquinho cada um. Ai, parece que esses bichos estão mais fortes. Não, é porque você tá juntando um monte. Meu, eu gostei da minha skin. Tô poderosíssimo Hulk. E não esquece de usar habilidade. Você tá horrível. Ah, tem habilidade. É sério que você tá... Ô, louco. É sério que você não tá usando habilidade? Sério? Eu não tinha visto que já tinha liberado. Eu te recomendo a colocar pelo menos uns 10 aí de defesa já. Vamos ver. Defesa... Vou colocar 6. 7. Porque daí já dá uma aumentadinha na sua vida. A chance de você morrer é mínima. Mas, ó, aqui, se eu não me engano, a gente já pode ir lá pra Ilha do Mamaco, level 10. Mas eu acho melhor sair daqui pelo menos um level 15. Eu tô level 9. É, eu também. Tipo assim, agora no começo, a gente começa a derrotar muito fácil. Depois a gente começa a sofrer. Porque o pá, amor, é algo treta. Mil tretas. É mil tretas. Ó, tanto que agora uma coisa que é legal, que, tipo, isso principalmente ajuda a Laura, é que quando você pega, tipo, o level pra ir pra outra Ilha, aparece ali na bússola, tá vendo? Os asterisks. Nossa, juro pra vocês, gente. Essa foi uma das... Acho que foi uma das coisas que mais me ajudou. Porque eu sou muito perdida em questão de localização. E não é no Roblox, não, tá? É na vida, é no Minecraft, é no carro. É em qualquer coisa. Eu sou super perdida em localização. Então, isso aí me ajudou muito. Mas sabe o que que é legal disso? É que, tipo assim, muita gente quando começa a jogar, não sabe onde tem que ir. É, então. Exatamente. Mas quando eu comecei, ou eu perguntava pra você, ou eu tinha que ver no YouTube. É, não. Eu até tinha te ensinado o macete de você ver no site onde que era. O seu problema maior era pegar as direções daqui. Porque, tipo, você não sabe onde fica. Sim, não. E, tipo, desse jeito, fica bem mais fácil. Você acredita... Lembra que a gente ia pra prisão? E na prisão só tinha boss? Tipo, nem compensava ficar lá? Aham. Então, eles adicionaram um NPC pra derrotar lá. Não tem só mais boss. Hum, interessante. Então, tipo assim, eles facilitaram algumas coisas na hora de upar. Isso que é legal, né? O jogo, ele vê o que as pessoas estão, tipo, com dificuldade. E eles vão acrescentando, né? Vão mudando. Sim. E... Deixa eu te perguntar. Que level que você tá? Level 11. E você? Eu tô level 12. Agora eu tô 12. É que o segredo é tentar juntar a maior quantidade de piratas que tem. Ó, eu tô o pano meio que mesclado. Só pra você ter uma noção. Eu tô com 25 no soco e 10 na defesa. É, eu tô isso também. Igualzinho. Pra poder, tipo assim, aguentar um pouco dos hits e bater. E você tem que tentar usar habilidade nos três de uma vez só. Tá. Ó. Mano, tô dando um dano filé já. Ah, então é isso. Já tá pró. Acabou a série. Vamos X1. Ô, louco, Jãozinho. Vou pegar minha conta level max. Ai, desumilde. Desumildou. Desumildou. Ó, quer ver uma coisa fácil? Tu pega aqui, ó. Bate nesse. Bate nesse. Aí tu bate nesse. Bate mais nesse aqui. Bate nesse outro. Você juntou os cinco de uma vez só. Daí você dá um golpe. Aí você só vem, ó. Arrebenta na porrada. E pronto, ó. Missão fácil. Só que agora já não tá dando mais tanto XP. Tipo assim, já compensaria sair daqui. Quer sair então? Ou quer pegar level 12? Ah, eu já tô level 13. Eu vou pegar 14 agora. Não, level 15 que você tinha falado, né? É, não. Mas eu acho que eu vou só pegar 14 aqui e vou embora. Então, vou mandar isso aí pra você, ó. Eu não quis pegar. Vou pegar aqui. Eu queria pelo menos também pegar maestria, velho. Pronto. Já tá ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Maravicherry. Deixa eu ver. Pensa, tem uma... Ó, tem uma bomba aqui na loja que é uma bomba. Não, obrigada. Uai, sua primeira fruta. Mas eu não queria que a bomba fosse a minha primeira fruta. Ih, o que você tem contra? Ah, é que ela é a piorzinha, né? Mas muito pior ou pouco pior? Bem piorzinha. Tô 14, 14. Então, vambora. Vamos dar ele de fuga. Bora. Meu, eu adorei minha skin. Pega o Banana Bolt. Que Banana Bolt, meu filho. Ó, você vai conhecer a Saveiro. O que é Saveiro? Tá escrito Saveiro, a tradução. Sério? Aham. Vai. Quem disse que elas não gostam da Saveiro? É. Essa aqui, a Saveiro, tá meio diferenciada, viu? Ó, então quer dizer que isso é a verdadeira Saveiro. Eu vou passar aqui, só pra pegar esse baú, pra recuperar o dinheiro do meu navio que eu gastei, tá? É, não era pra você sair da Saveiro. Ah, tá. Desculpa. Ó, vai lá pegar o baú de ouro. Vai lá pegar o baú de ouro. É bom a gente ir pegando um moneizito. Aonde que é? É aí na frente, na parte de cima. No meio. Vira pra direita isso. Vai aí. Eu vou aqui pegar os de prata. Ah, eu subo aqui. Hoje em dia tem até baú de diamante, sabia? Uxi, nunca vi. É porque ele fica numa ilha secreta. Ah, então. É essas coisas aí, rapaziada, que eu não manjo nada. Ih, tá dando desculpinha. Então, eu vou pegar a Saveiro e vou embora sozinha. Não, não. Você não tem carta? Ela nem sabe por onde ela tá indo. Ela tá indo pro lugar errado. Ô, amor, não é pra ir pra ir, não. Não, me espera. Me espera, vai, acelera. Nossa, eu errei, velho. Ó. Ah, cabecinha de gelo, mano. Ela é rápida, hein? Nego, é cabeça de gelo. Você tá desconsiderando o nego. O que é isso? O que você tá falando? É música do cabeça de gelo. Chegamos. Welcome to the jungle, Lauritia. Vamos farmar. Vamos farmar. O ruim dessa ilha aqui é que a missão é no meio, velho. Nossa, e a energia aqui tá tenso. É, não. Você não pode ficar dando dash, não. Se não... Que vida. Ó, a missão aqui dos mamacos já é level 10. Já é level 10. Ah, mas a gente tá level 14, então é GG. Ó, é, os macacos tá level 14. Nossa, agora é tipo assim. Agora demora pra derrotar eles, né? Mais rápido igual os outros, não. Aqui a gente corre sério risco de vida, hein? Tem que tomar cuidado, cara. Essas missãozinhas aqui, esses macacos, ela é forte? Eita, amor. A gente tem que fazer uma coisa importante. Hum. A gente tem que salvar spawn point. Nossa, é verdade. Gente, dica de ouro. Sempre salvem spawn point na ilha que vocês vão. Por quê? Porque você vai morrer. Uma hora. Uma hora. Esse dia vai chegar. Esse dia chega, rapaziada. E aí você vai estar preparado. Sim, sim. Pensou? Esse menino que tá aí no servidor, ele já rodou uma fruta? Tem uma fruta perdida aqui? Tem nada. Nossa, seria meu sonho? Seria meu sonho? Nossa, aí demora pra recuperar a vida, né? Olha, hoje tem uma mecânica diferente. Se você upa um level, você ganha... Você recupera sua vida na hora. Ai! Faleceu? Não. Olha, eu já tô até level 17. Caraca, Junzito. É, eu sou a famosa máquina. Máquina de upar. Nossa, eu tô apanhando pros macacos. Não é por nada não, galera. Mas... Vou te ajudar. Vou te ajudar. Bate nesse aqui. Aí, ó. Mano, a missão dos macacos dá bem mais level. Mas, ó, Laurinha, acho que por hoje já foi o suficiente. O que foi, ô doida? Eu caí na água. Não é água isso aqui? É, mas essa daqui não mata. Ah, tá. Ops. Então, rapaziada, por hoje já tá bom. Obviamente que não vão ser todos os vídeos upando, né? Isso aqui foi mais pra vocês, né? Começarem aqui junto com a gente. É, obviamente que a cada dia, a cada vídeo, a gente vai fazer uma coisa diferente. A gente vai dar... Eu acho que agora, pra próxima, a gente não... E o pessoal também pode dar dica, né? Do que eles querem assistir aqui. É, vocês podem seguir o caminho. Tipo assim, falar o que caminho a gente tem que, né? É... Seguir aí. Percorrer. Exatamente. O que a gente faz, o que a gente deixa de fazer. Enfim. É, obviamente que, tipo assim, eu sei o que a gente vai fazer. Mas vocês podem definir aí qual caminho vocês acham que a gente deve seguir. Mas, família, é isso. É... Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, fortalece a boa, deixa aquele like. Tamo junto, até a próxima e tchau!